Olá, gente boa! Eu gostaria de falar sobre um assunto polêmico que está em voga, mas que muitas vezes ele aparece nas redes sociais, é permeado por brigas e muita agressividade, muito ódio, muita revolta, até porque hoje está complicado falar qualquer coisa no Brasil, né, gente? Porque o país está assim meio polarizado, meio dividido, parece que todo mundo está irado com essa coisa de quem é de esquerda, quem é de direita e não se pode falar nada, né, porque hoje a gente vê que o Brasil virou assim o país dos ofendidinhos, né? E o Brasil precisa de mais paz e amor, paz e amor, gente boa, né? Então eu quero aqui apenas opinar, tá certo? Eu não quero fomentar qualquer tipo de altercação de ânimos e, por favor, gente boa, nós não estamos em guerra, todos nós somos livres e temos o direito de pensar também, ok? E também de início, aqui eu digo que eu não estou aqui para falar de pessoas, né, mas sobre uma prática, ok? Então vamos lá. Primeiramente, eu quero deixar claro que nós amamos os homossexuais, nós cristãos. A Bíblia nos ensina a amar todas as pessoas, né, até o inimigo, independente do que as pessoas são, mas isso é completamente diferente de concordar com as suas atitudes. Existe uma grande diferença entre amar uma pessoa e concordar com as suas práticas. Então nós amamos os homossexuais, mas nós não concordamos com a prática da homossexualidade. Mas vamos lá, o que é a homossexualidade? Bom, alguns dizem que a homossexualidade é uma questão biológica, genética, né? Ou seja, o indivíduo, ele já nasce homossexual. Então, dentro desse conceito, a homossexualidade, ela já é um determinismo biológico. Mas veja que há um contraponto nessa definição, porque nenhum cientista jamais provou que a homossexualidade é uma questão biológica ou genética, né? O que se tem são pesquisas, elucubrações, mas provas, provas mesmo científicas não temos. A ciência não reconhece o gene da homossexualidade, mas somente o gene feminino, XX, ou o gene masculino, XY. Mas não existe, né? Um terceiro gene que determina um terceiro sexo, né? Que justifique aí uma condição genética para um comportamento homossexual. Não existe. Então, essa afirmação categórica de que a homossexualidade é uma questão genética, né? É a negação da própria ciência, porque é infundada essa colocação, ok? Até porque não existe para a ciência uma anatomia homossexual. Os cientistas do Centro de Pesquisa sobre o genoma humano e células-troncos da USP, dizem que são chamados de monozigóticos, os gêmeos que são geneticamente iguais, né? Que são de um único zigoto, né? Ou seja, de um único óvulo fecundado por um único espermatozoide que se divide, que se partiu. Então, esses cientistas lá, eles admitem que a orientação sexual, ela não é determinada pelo DNA. Porque se fosse assim, todos os pares de gêmeos monozigóticos, eles apresentariam concordância quanto à orientação sexual. Ou seja, um gêmeo, se ele é hétero, o outro também teria que ser hétero. Se um gêmeo, ele é homossexual, o outro também teria que ser homossexual. Mas acontece que nascem gêmeos monozigóticos, que eles se tornam homossexuais e outros são héteros. Então, como é que nasce homossexual, um e o outro não, se ambos têm a mesma fonte genética, né? Veja que não é determinismo genético, né? Mas indica que são outros os fatores que definem a orientação sexual. Inclusive, uma equipe internacional de cientistas formada pelas universidades de Queensland, Cambridge e Harvard, né? Eles apresentaram nessa semana, né? Na revista Science, o maior estudo já feito sobre a influência da genética no comportamento sexual. Foram estudadas quase 500 mil pessoas, né? Cem vezes mais do que o maior número estudado anteriormente. E essa pesquisa, ela mostra que não há sequer um gene gay, mas só gene que influencia uma pessoa para que tenha parceiros do mesmo sexo. Olha que interessante. Então, se o homossexualismo não é uma questão genética, o que é, então, o homossexualismo? É uma condição aprendida ou imposta. Ou seja, homossexualismo é uma questão comportamental. Por exemplo, 46% dos homossexuais foram violentados quando eles eram crianças ou adolescentes por parentes, por vizinhos, enfim. Ou tiveram, então, outros tipos de traumas, né? Emocionais, né? Passaram por frustrações no relacionamento com a pessoa do sexo oposto. Então, elas decidiram experimentar um relacionamento com a pessoa do mesmo sexo e sentiu alguma forma, né? De prazer, de compensação. Ou seja, 46% sofreram traumas emocionais. Então, como é que alguém nasce homossexual? 54% escolheram ser. E foi por essa razão que a psicóloga Rosângela Justino, ela foi à Câmara dos Deputados, em Brasília, com uma ação judicial para poder praticar a reorientação sexual. Porque 100% dos homossexuais que ela atendeu tiveram traumas na infância e adolescência. Ela foi à justiça e levou uma ação judicial concedida pelo juiz Valdemar de Carvalho, pedindo essa suspensão da resolução do Conselho Federal de Psicologia, que proíbe os profissionais de prestar esse tipo de atendimento, né? Já que a homossexualidade não é considerada doença pela Organização Mundial de Saúde desde 1990. Agora, o simples fato, gente boa, do Conselho Federal de Psicologia proibir que os psicólogos realizem qualquer tratamento em homossexual, em pessoas que queiram, por conta própria, mudar a sua preferência sexual, já é a ciência submetida a uma ideologia política, né? É o cerceamento do direito do paciente de poder voluntariamente buscar um profissional para atendê-lo em sua necessidade, em seu sofrimento. Além do direito, claro, né? Do exercício, da profissão do psicólogo que é cerceada, né? Então, ou seja, me parece que é a ciência a serviço do desserviço. Porque o fato, minha gente, veja bem o que eu vou lhe dizer. É que muitas pessoas, elas sofrem por serem homossexuais, né? Eu não estou me referindo a sofrer apenas pela homofobia em si, não é isso, mas pela aflição, pelo sofrimento, pela angústia e depressão que faz alguns perderem o sentido da vida, né? Por causa da própria condição homossexual. E se essa pessoa procura ajuda, por que ela não pode ser ajudada? O doutor Jordan Peterson, que é um psicólogo clínico canadense, né? E professor da Universidade de Toronto, também vai nessa mesma linha de pesquisa. Foi observada uma estatística que só 1,1% dos homossexuais tiveram apenas relações homossexuais. E mais de 82% das lésbicas, né? E 66% dos gays, na fase adulta, já se apaixonaram e se relacionaram com pessoas do sexo oposto, né? E 84% dos gays, eles já mudaram, pelo menos uma vez, a sua preferência sexual. Então, como é que esse negócio de homossexualismo é determinismo? E a pessoa não pode mudar. Percebe? Então, veja que se a homossexualidade é uma questão de comportamento, homossexuais podem, sim, deixar de ser homossexuais e virar heterossexuais. E psicólogos e psiquiatras concordam que o mais importante na determinação da orientação sexual de um indivíduo é a maneira como ele é criado, né? É o seu meio, é o ambiente dele ali. Isso é mais determinante do que qualquer possibilidade genética. Agora, sabe por que a sociedade e a ciência não querem que se toque em nada dessa questão de homossexualidade e homossexuais? Porque existe uma pressão de mídia. Eu vou te explicar qual é a lógica. Na busca de uma hegemonia política, né? Que buscou atender os seus próprios interesses, a política nos últimos 20 anos, ela propôs uma reforma intelectual e imoral da sociedade. E dentro dessa reforma, também havia a pretensão de eliminar o modelo familiar heterossexual. E veja como é possível, através de manobras políticas, modificar o senso comum do certo e errado. Veja, por meio de pessoas influentes como políticos, músicos, artistas, literaturas, escolas, universidades, palavras de ordem e de todo esse aparelhamento do Estado, A divulgação ampla da grande mídia, através de seus recursos disponíveis, que manipulam a opinião pública, criou a massificação de uma nova cultura, onde se cria o homem coletivo, que passivamente assimila essa filosofia nova e passa a pensar como todo mundo. E aí, a partir desse momento, quem ousa discordar do senso comum modificado, ele sofre o patrulhamento ideológico, que tem como objetivo desqualificar quem faz oposição, quem pensa diferente e se manifesta contrário à nova ideologia. Aí as pessoas que pensam diferente e não concordam com a prática homossexual, são acusadas de preconceituosas, fundamentalistas, homofóbicas, machistas, racistas e por aí vai. E desse modo, são construídas moralhas invisíveis que amordaçam o indivíduo comum, o cidadão de bem, que fica temeroso da censura, sob pena de ser considerado preconceituoso, com ameaças inclusive de justiças e bombardeios de todos os lados. E desse modo, é instituída a mordaça, a chamada mordaça gay, onde a liberdade de expressão é controlada pelas grades do politicamente correto. Entende? É por isso que você vai ver hoje vastos materiais científicos, mas que são tendenciosos a favor da homossexualidade, da prática da homossexualidade. É só você entrar na internet, você vai ver muito material desse tipo. E você vai ver poucos materiais que são sérios, que confrontam. Porque através dessa nova cultura, atos manipulativos e proibitivos foram executados pelo governo. E assim, os psicólogos e as demais áreas da ciência pararam de pesquisar nessa direção. É a mordaça política e sociológica controlada pelas grades do politicamente correto. Então, meu lindão, não fica chateado comigo não, porque eu não estou aqui defendendo a discriminação, né, ou uma tese de proibição de ninguém ser nada. Não é nada disso. Você é livre para você ser o que você quiser, meu irmão, né? Nós moramos num país livre, né? Mas não me diga que nós somos homofóbicos por discordar da prática da homossexualidade. Porque essa questão de homofobia, quem define o que é homofobia não é o Estado, não é o juiz, não é o STF, não é o pastor, não é o ativista gay. Quem define o que é homofobia é a psiquiatria, é a ciência. E a psiquiatria diz que homofobia é o indivíduo que tem aversão ao homossexual. Ele quer matar, ele quer bater, ele quer agredir, né? Isso é homofobia. Ou seja, homofobia, ela é uma patologia. O indivíduo que tem ódio do homossexual, quer fazer mal para ele, esse cara tem que ir para a cadeia mesmo, tem que ser preso. Agora, parece que no Brasil, opinião virou homofobia. Mas opinião não é crime. Se estamos numa sociedade, para todo mundo pensar a mesma coisa, é ditadura da opinião. Nós podemos sim pensar o contraditório. Então, dizer que qualquer um que é contra a prática homossexual, essa pessoa é homofóbica, é um jogo perverso, gente boa. Agora, é curioso que os LGBTs, eles possam dizer que eu sou homofóbico, mas eu não posso discordar de uma prática? Como é que é isso aí? Se você disser, por exemplo, que um heterossexual, ele pode ter orgulho da sua heterossexualidade, vão dizer que é homofobia. Mas um homossexual pode? Isso não seria heterofobia? Ué, que tolerância é essa? Conforme a ideologia de gênero, ninguém nasce homem ou mulher, não é? Mas um gay nasce gay? Que lógica estranha e torta, você não acha? Os psicólogos, eles não podem ajudar um homossexual a deixar a homossexualidade, mesmo que ele queira. Mas os gays podem usar o sistema para ensinar nossas crianças a serem gays, ainda que a gente não queira. Que coisa, não é mesmo? Se, por exemplo, não existe gênero da homossexualidade, como alguém pode nascer gay? E já que os nossos sexos, masculino e feminino, eles são uma questão genética, por que a gente não pode nascer menino ou menina? Que ciência estranha é essa desses movimentos, você não acha? Se o movimento LGBT prega a tolerância, por que muitos deles são tão intolerantes com quem discorda deles? Se o homossexualismo é uma coisa natural, por que dois seres do mesmo sexo não podem procriar para a perpetuação da espécie gay? Por quê? Por que atacar tanto a família tradicional, gente? Afinal, os gays, eles nascem de relações heterossexuais. Querendo ou não, gays só nasceram devido a um relacionamento entre um homem e uma mulher. Então devem respeitar isso, sim. Se o homem pode decidir ser gay, por que um gay não pode decidir ser homem? Se o profissional, ele pode ajudar aquele que está se sentindo gay a enfrentar as suas dúvidas, suas barreiras e sair do armário, por que ele não pode ajudá-lo a voltar atrás e mudar de ato caso ele queira? Será que essa pessoa, ela não pode se arrepender da sua escolha? Sim, escolha, escolha. Já que, segundo essas teorias que o movimento LGBT defende, o sexo é definido depois, né? E se estivéssemos tratando de escolha, por que não pode ser mudada? Então pense, pense, meu amigo. Você acha mesmo correto essa tentativa de fazer dos LGBTs pessoas especiais, incriticáveis perante a sociedade brasileira e o resto nos tornarmos pessoas inferiores perante a Constituição e as leis? Discordar se tornou proibido? Opiniões diferentes serão censuradas para que prevaleçam as impostas? Será que nós, cristãos, não deveríamos também buscar uma mudança constitucional para que pastores não fossem chamados de ladrões, ladrões de dízimos por humoristas e tantos outros? Não deveríamos buscar a justiça para impedir que pastores ou evangélicos sejam ridicularizados em novelas, em minisséries e outras coisas também? Nós não deveríamos proibir piadas sobre crentes? Não deveríamos censurar filmes que afrontam a Jesus? Por que não poderíamos? Nós somos cidadãos de menor importância? Então será mesmo que é nós, todos os cristãos, que somos fundamentalistas e moralistas? Pense bem. Quer creiam ou não, nós amamos os homossexuais. Não somos homofóbicos. A questão é que defendemos que todos os cidadãos e grupos, né? Eles são iguais perante a lei. E por isso não aceitamos que a sociedade tente nos obrigar a fazer coisas contrárias aos nossos princípios de fé e prática, por causa das grades do politicamente correto. Até onde eu sei, a Constituição brasileira, ela diz que é livre a manifestação do pensamento. É livre a manifestação de crenças. Homossexuais e simpatizantes, eles podem discordar de mim, e claro, né, da minha crença, o quanto quiser, é direito deles, é um direito, né? E nós também podemos discordar deles. Eles também podem sim ser criticados, porque ser criticado é uma coisa, e ser ofendido é outra. Então nós não aceitamos essa mordaça. Veja que até aqui eu não falei de religião, de teologia, de Bíblia. Até agora eu só falei de sociologia, psicologia, política, essas coisas, dados científicos. E isso foi intencional, porque eu entendo que se eu estivesse falando de Bíblia aqui desde o início, talvez muitos que estão me assistindo já teriam me rotulado imediatamente como um fundamentalista religioso. Mas eu vou citar só duas passagens bíblicas do Novo Testamento, dentre as dezenas que existem sobre a homossexualidade, quer no Antigo Testamento, quer no Novo Testamento. O que a Bíblia nos fala? Ela trata claramente numa perspectiva de pecado, de perversão moral. Romanos, no capítulo 1, versos 26 e 27, nos diz assim, Pelo que Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres mudaram o uso natural, natural, preste bem atenção nessa palavra, no que é contrário à natureza. Está se referindo aqui ao homossexualismo feminino. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural, natural da mulher, está falando de homossexualismo masculino, né? Se inflamaram em suas sensualidades uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza, olhe bem a palavra, e recebendo em si mesmo a devida recompensa do seu erro. Então, veja bem, meu irmão, a esses teólogos ultraliberais, né? Ultra progressistas, né? Ou tendenciosos, que torcem a palavra de Deus em benefício próprio, eu digo o seguinte, aqui diz a Bíblia que homossexualismo é erro e que eles cometeram torpeza, pecado, diz a Bíblia, entendeu? Agora, veja comigo aqui, 1 Coríntios, no capítulo de número 6, nós vamos ver aqui, verso 9 em diante. Acompanhe comigo. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados. Essa palavra aqui, grega, é malakoi, que significa homossexual passivo. E nem sodomitas, a palavra grega aqui é arsenokoitai, que significa homossexual ativo. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, veja bem, meu irmão, que a palavra condena, sim, o homossexualismo. E não adianta construir uma filosofia incompleta, né? Por exemplo, se duas pessoas se amam, se o amor é de Deus, logo, dois homossexuais que se amam podem viver esse amor. Meu lindão, o manual de regra e fé e prática também do cristão é a Bíblia. Se eu sou cristão, significa que eu escolhi me orientar por ela e não subjugá-la às minhas conveniências ou modelo de vida, porque ela é que é a fonte de autoridade. E na Bíblia, a gente encontra várias passagens onde ela condena a prática do homossexualismo, quer no Antigo, quer no Novo Testamento, né? E eu creio na Bíblia, eu creio na palavra de Deus. E a gente também não pode esquecer que Deus é amor, é verdade, mas Ele também é justiça, faz parte do caráter de Deus. Deus ama o pecador, mas Ele condena o pecado. Talvez você pense que eu esteja sendo, assim, radical, ou defendendo apenas os meus interesses, até porque talvez você não me conheça, né? Mas não é isso, eu só quero tentar ser responsável com o ser humano e falar aqui o que as Escrituras apresentam como verdade. É a sociedade que gosta de viver de hipocrisia, né? E confunde amor com hipocrisia. Amar é falar a verdade, por mais que incomode, sabe? Por mais que doa. Jesus, muitas vezes, Ele usou de palavras chocantes para poder combater o pecado também. E é isso que o amor faz. O oposto é a bajulação, né? Como haverá arrependimento sem a consciência do pecado? Então, eu quero dizer a você que tem uma prática homossexual, que há uma saída para você, sim. O mesmo texto de 1 Coríntios 6, o verso 10, que afirma que nem os devassos, nem os adultos, nem os defeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, herdarão o reino de Deus, ele também diz no versículo 11 o seguinte, olha, acompanhe comigo aí. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Então, gente boa, o Senhor Jesus tem poder para libertar você disso. Se técnicas terapêuticas não funcionam para mudar o comportamento homossexual para heterossexual, qualquer homossexual que reconhecer o seu pecado e confessar ao Senhor Jesus e obedecer a sua palavra, ele vai ser liberto, sim, pelo poder do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra é verdade. Essa é a verdade do Evangelho. Eu sei que opinião não é crime no Brasil, sabe? Eu conheço os meus limites e os meus direitos, eu não fui desrespeitoso com ninguém aqui, eu estou apenas aqui me manifestando como cidadão e também como um anunciador do Evangelho de Cristo com liberdade de expressão e cidadania. São garantidos no artigo 5º da nossa Constituição, inciso 4 e 8. Isso é cidadania. E nós não odiamos homossexuais. Nós discordamos de condutas. Não se trata de condenar o indivíduo, mas sim a prática do pecado. E a mensagem carinhosa que eu gostaria de deixar para as pessoas que são contra as propostas de tratamento para a reorientação sexual é que vocês pensem responsavelmente no que nós falamos aqui. Quem sabe você não possa reavaliar as suas ideias. Porque há pessoas, gente, que elas são homossexuais e se sentem aflitas, desconfortáveis, infelizes. Elas sofrem com a sua própria prática. E há abordagens terapêuticas na psicologia capazes de ajudar as pessoas a efetivar mudanças que elas mesmas desejam em suas vidas. Então nós podemos e queremos e devemos ajudar essas pessoas. Eu termino dizendo uma coisa. A verdadeira Igreja de Cristo ama os homossexuais. Ama qualquer outro grupo, geralmente discriminado pela sociedade. Tenha o respeito pelos homossexuais. Tenha a mais absoluta consciência de que a maioria das pessoas pertencentes a esses grupos são seres humanos excelentes, de caráter e que podem até fazer lindas obras de caridade. Apenas acreditamos que ser uma pessoa boa não salva ninguém, pois nunca se é bom o suficiente a ponto de se salvar. Todos carecem da graça de Deus por meio de Cristo Jesus. Um beijo.